esse é o tipo de nó para rebolque quando você vai rebocar um carro para não dar aquele nó cego esse nó é um nó falso também já tem outro vídeo de outro nó borboleta falso é parecidozinho mas é outro modelo e também bem fácil você fazer a ponta da corda bota aqui por dentro do gancho puxa um pedaço grande fechou você vem com ela aqui você passa por trás coloca novamente aqui no buraquinho deixa folgado passa por cima bem aqui quando passar aqui você dá um laçozinho assim passa dali você vem fazer um laço pegou o laço vem aqui por dentro colocou para ver como é que ele ficou fazendo devagarzinho aqui para todo mundo ver aí como é fácil vai puxando vai puxando vai deixando ele do jeito não tem que ser bem arrumadinho agora vou dar uma coxada nele você puxa tá dando aquele nó cego de reboque pesado você vem aqui acabou pronto valeu repete aqui para você ver bora lá repetir aqui ó o cadar de corda bem grande você bota aí passa por trás joga por cima jogou por cima ela faz esse laçozinho aqui você lança a corda novamente para cá ó e bem aqui você faz um laçozinho aqui ó e é que você pode puxar e pronto tá feito nosso laço para você puxar seu carro seu rebol se você quiser e sua lança ó aí ó na hora de tirar o maior fogo aqui você puxa E aí ó e aí E aí E aí E aí